Muito bem, meus amores, nossa grande convidada de hoje está aqui ela, muito conhecida em todo o Brasil, uma socialite linda, maravilhosa, espetacular. Aqui está pra conversar com a gente, ela, que está com uma novidade aí que vai contar pra gente agora, Val Marchiori, aqui nós vamos lá. Tava com saudade de vir aqui, viu? É que você desperta muita inveja nas pessoas, não sei se já percebeu isso. Já, desde criança, Bia, é meu jeitinho. Você acha que a galera pega a pilha ou você provoca? Não, pegam pilha mesmo. Sempre? É que eu sou meio fora da curva mesmo. Mas você provoca também. Você também provoca, né? Quando me provoca, eu provoco. É, cada ação tem uma reação. Posso falar uma coisa? Pode. Com todo o respeito, é que você é muito gostosona. Ai, obrigada. Você acha que eu sou mais gostosa? Tá com o dente da Globo, parece máscara. Não é, não é. Não é, você estava entrando aqui. Existem algumas mulheres que são as Bombshells. O que é a Bombshell? É uma mulher que chega e para. Para tudo. Abala as estruturas. Para tudo. Ela tem uma energia, né? Ela sempre para o churro. Não, não. Ela tem o corpo de Bombshell. Então, quer dizer, são poucas que tivemos no mundo. Se você pegar quem é Bombshell, mesmo foi a... Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ah, eu acho lindo. Mulheres que quando chegam... Fatal. Param. Ela é magra e peituda, do jeito que vocês gostam. Ah, já pegou pilha. É, Val. É isso, você está com inveja. Ela é magra e peituda. Lógico, puta sapinho de mampi que ela tem. Mas é o jeito que vocês gostam. A picada de rosquinha. Você sempre falou, gosto de mulher magra e peituda. Eu não. Mas não é só ser magra e peituda, tem que ter energia. Não, tem. Tem. Tenho. Ô, Val, você faz exercício? Eu faço. É, tem que fazer, né? Tem que fazer. É um trabalho danado, né? É, enche o saco. Mas eu posso falar, você acostuma, como tudo na vida, né? Nada de graça. Eu faço maitai, eu faço musculação. Eu curto. Eu acho que você tem que olhar no espelho e gostar do que vê, gente. Quando a pessoa não está feliz com ela, tem que resolver o problema. Você fica linda, pelada, assim você se gosta. Como assim? E você não é uma pessoa, viu, Val? Oi, querido. Porque é o seguinte, tem mulher, tem mulher que sabe que é gostosa. É chata, né? Mas fica se exibindo. E você não. Você vem normal e a gente consegue. Você acha chato isso, a gente olhar, por exemplo? Eu não. Eu ia ter um puta tarada. Eu ia ter um olhar que eu acho que está errado. Eu estou observando e imaginando coisas muito interessantes. Eu tiro um raio-x. Gente, eu estou me sentindo aqui. Mas que bom, né? Ela é, que bom. A gente malha para isso. Não, eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Não foi de louco. Seu filho está a que idade? 14 anos. São gêmeos. São gêmeos. Meus filhos, né? Vivem lá. Não sei que tanto tomam banho, gente. Você achando a pia. Seu filho, agora você lembra. Já cuspiram na sua cara ou não? Não. De que jeito? Graças a Deus. Depois vai chegar lá. Ai, que horror. Não. Essa é uma idade que você vai, porque até então você leva embaladinha. Aí chega nessa idade, quando ele dá uma crescida, quando você vai buscar, ele fala, ó, para na esquina. É, para não ser visto. Mas aí você fica com medo, essa puta esquina da Atena, né? É muito crime. Muito crime em São Paulo. Muita câmera de segurando. A gente vê as câmeras de segurando e fala, puta, meu filho está lá. Não, eu vou. Aí você vai, aí você para até olhar ele. Quando ele vê você, ele finge que não vê. Aí ele senta no carro, aí ele cospe na sua cara. Eu disse na esquina. Ai, que raiva. Ainda não cheguei a essa fase. Vai chegar. Mas são bons meninos, são músicos, não toca bateria, outro toca piano. Sim, mas a maconha supera. Ai, que horror. Meu Deus. Vamos mudar esse assunto. A erva daninha supera. É a erva daninha. Aí eu vou lá e eu sinto, eu fico meio na minha. Na minha ura. Eu fico só filmando. E a Val, quando ela chega, ela é meio dona da festa. Ela é uma socialite. O que significa socialite? É a luz da sociedade. Olha que lindo. A nossa querida que veio aqui. Beth Zafir. Beth Zafir é outra. É outro perfume, é outro cheiro. Você entendeu? É um shape de uma pessoa que chega na festa, todos os holofotes viram sem a pessoa fazer nada. Então... Eu acho isso aí uma tragédia brasileira. Por que? Por que realmente? Uma tragédia. O que você já veio? O que é isso? Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Repare bem, porque nas minhas andanças, Brasil afora, minha estimada Val, eu tenho percebido cada vez mais uma legião de jovens abobados, completamente fixados para tentar acessar esse padrão de consumo que a senhora começa a cultuar. Isso é ótimo, porque você vai trabalhar mais, querido. Esse culto à opulência é completamente frívolo, completamente oco, completamente raso. Bem que você gosta, que eu já te vi lá no Fasano, viu? Ciro Gomes. Ciro da massa. Eu te vi lá. Tomando champanhe eu te vi lá. É o Ciro? É sério? É o Ciro Gomes. No Fasano? No Fasano. Eu te vi lá. Que racista! O Instagram da Val é Val Marquiori, arroba Val Marquiori. Falávamos da imitação, eu tenho certeza que você não vai identificar quem é o personagem, por isso que eu falei, olha, não vamos nos preocupar com isso. Por favor, você pode dar uma palinha, não podemos falar nomes aqui, porque há uma censura. Ah, é? Tá vindo aqui, não, censura. Ah, é, pelos... Pairando no ar. Pairando. Gente. Quê? Alô. Gente, eu não posso explicar o que tá acontecendo, gente, desculpa. Quem é essa pessoa em questão? Ai, gente, eu não sei. Tá vendo? Quem é? Você tá vendo que a gente tá brigando, a gente tá criando por algo irrelevante. 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 Mas nós nos conhecemos muito bem, eu e a Val nos conhecemos muito bem. Por exemplo, aí você sabe quem é. Lembro bem de Santropia 97, Mônaco 2003, Monte Carlo 98, momentos demoráveis. E o Jatinho, o Jatinho novo governador? Eu já tinha, eu pago meu próprio dinheiro de forma completamente ilícita. Financiamento BNDF aí, viu? O Jair antecipando o calendário eleitoral. Esse cara aí, realmente, uma decepção, você. Eu falo assim, é que a Val votou em mim aí, tá ok? Você votou? A Val é Bolsonaro. Votei em ninguém, não. Votei em ninguém, não. Você é Bolsonaro que eu sei. A verdade, Valzinha, Valzinha no meu coração. Não, eu falei que no segundo turno, realmente, não tinha outra opção. Era melhor. Mas você terá opção de votar em mim, Bebe. Então, nós vamos ao que importa. Aqui, eu acabei de receber um relatório do Fisco, que dá a entender que você está devendo uma quantia significativa, substancial, do seu IPTU. Pois é. Qual é o valor? 70 mil. Gente, não dá nem uma Hermezinha minha. Quando você vai ressarcir o horário público. Bebem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É ambiente social que você tem que se comportar. Você estava dona do México. É verdade. É, mas não está mais? Três anos. Não está mais? Não. Ela chegava no México. Não, não. Ela chegava no México. Eu estava morando lá, já. Eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Porque eu lá, assim, vim a revista Ola. Já era, filha? México. Sabe o que aconteceu? Foi muito legal. Fiquei três anos noiva. O Carlos é uma excelente pessoa. Até eu fiz uma dedicatória pra ele. Só que o problema é, Emílio, que ele queria que eu fosse morar lá. E ele também não queria morar no Brasil. Ele é presidente do Banco of América do México. Então, pra ele vir pro Brasil é impossível. E pra eu, eu morar no México também, eu falei, olha, não dá. Minha família está lá. Meus filhos, eu não quero. Muita pimenta, hemorroidona. Era a cidade do México. Mas a cidade do México é legal. Ah, não. É um trânsito desgraçado. É, o trânsito é um pouquinho pra que eu sou só. Não dá. Se fosse morar em Nova Iorque, aí não dá. O que você considera um rico Nutella? Ai, gente. Hello. Tipo, o tipo de ostentação que eu acho. Esses funkeiros que usam muita coisa, sabe? Esses colares, essas coisas. Parece Margarita Natal. Chega naquele carro todo dourado, essas coisas. Eu não curto. Brega, já brega. Eu acho brega, né? Eu acho too much. O legal é ficar brindando champanhe. O cara começa a... Não, eu acho que cada um curte do jeito que quer, né? E qual mania que você tem mania de pobre? Mania de pobre? É, você abre... É, você abre o iogurte e lambe a tampinha. Cola um sabonete no outro. Mas você deve ter alguma mania de pobre aí. Você come pasta de dente até o final? Gente, eu adoro batata frita. Cola um sabonete pobre. Cola um sabonete pobre. Cola um sabonete pobre. Gente, eu gosto de guarapa. Cola um sabonete velho no novo. Não, isso aí não é coisa de pobre. Tem coisa de pobre. Você tem nenhuma mania... Ah, sei lá, gente. Não lembro. Ah, batata frita, não é? Sei lá, você dorme com camisa de político. Não. Camisa promocional. Não, nunca. Nem de político, nem de cerveja, nunca. Não, mas camisetas promocionais. Você é de rádio. Você guarda o... É o detalhe. Ela gosta de batata frita do Shake Shack. Ah, Shake Shack. Não, eu gosto de qualquer batata frita. Só do Shake Shack. Ela manda trazer. Você já sustentou um homem? Porque tava bem na moda aqui. Teve um site, não sei se você deve conhecer, né? Aquele Mama... Sugar Daddy. Sugar Daddy, Sugar Mommy. Um cara, assim, menos posse, você já... Agora, você já tá uma senhora, né? Senhora, sua cara. A de convívio, você tem mais maturidade, né? Não, você tá ótimo. 40 anos? Pera aí. Pera aí. 40. Dá na cara dele. É uma senhora. 40. 40 é uma tiazona. 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 Ó, vou te falar. Você tem uns 46, você. Eu tenho. Ó, as neves mais bonitas, gente, são depois dos 40. Pode ver, né? Mas eu acho que você tá linda. É verdade. As menininhas, hoje em dia, tem celulite até no pé. Só come batata frita e Coca-Cola de inteiro. Um personal você já sustentou alguma vez na vida? Não, nunca. Tá vendo? Não gosta, né? Mas por que? Eu não gosto. Também nada contra quem quiser sustentar, sustento. Eu... Não, mas você tá linda. Obrigada. Tá top? Você passou por algum embrólio de saúde recentemente? Ah, no meu olho, gente. Foi um susto. Ainda tô ainda no direito. Ah, tá. Não, uma lente de contato mesmo. É o cuidado que a gente tem que tomar. Fui parar no hospital, no Einstein. O Einstein deu uma... Na córnea do... Deu uma lesão grande. Ainda tô cuidando. Pergunta triste. Gente, é uma dor. Ó, não use nem de contato, velho, Aluca. É uma dor. Vocês estão brincando. Dor no olho é uma coisa de louco. Tinha uma cuidado. Dor no olho é complicado mesmo. Mas, nossa. Sem graça. Olha lá. Bordão tarado. Eu que tô aqui. Você tá linda, bebê. Não, mas não precisa ficar falando. Eu só fiz uma piada de dor no olho, ué. Obrigada. 44 parece mais jovem que a Marina. É. Eu tenho 38. Tem 38? Não, quer ver? 38? Se você me perguntar. Você pode ficar em pé um pouquinho? Pode. Só compara a cabeça. Só compara a cabeça da Marina, velho. Olha. Bordão. Dá a voltinha. Dá a voltinha. O fogo é ela lá. Rodando. Não é linda? É linda. Não é linda? É linda. A Marina tá bem também, meu. A estética. Bem, Marina. Bem mal. A gente não pode discutir com estética. É óbvio que não. A estética a gente olha, sente e acabou. Hoje uma pessoa ilustre nesse programa, a Val Marquiori, tá aqui. Ela tá no Instagram como arroba Val Marquiori. As perguntas estão abertas para todos vocês da mesa. Posso fazer uma pergunta? Pois não, dona Marina. Eu fiquei sabendo que você tá processando o Léo Dias. Processando o Léo? Por que você tá processando o Léo? Por quê? Porque a desqualificada, ela não pode ouvir a verdade. Ela e a Anitta, elas não conseguem ouvir a verdade que elas querem processar as pessoas. E eu só tô aqui pra falar a verdade das pessoas. A gente sabe que você tá aqui. Por que você tá? O quê? Você tomou alguma coisa. Mas é um bom Léo Dias? Não, na verdade ele foi notificado. Não tô processando. Ele foi notificado. Mas o que que aconteceu? Você já sabe, as merda que ele fala. Tem que ter notificado. Uma treta sua com o Livi Andrade, não é isso? Desculpa colocar a pauta. Foi isso? Você gosta de treta, né? Eu não, né? Eles gostam. Jojo Todinha e a Jojo Todinha. Gente, a Jojo, eu tentei fazer as pazes com ela. Deixa eu te contar, foi até hilário. Conta pra gente, então. Lá no Carlinhos Mai, no casamento do Carlinhos Mai, nós estamos no mesmo hotel. Certo. No mesmo andar. Eita. Termino o casamento, três da manhã, sei lá, duas da manhã, eu vejo a Jojo Todinha deitada lá, com as calcinhas, tudo aparecendo com a bundona na recepção. Aquelas coisas assim. Eu falei, nossa, se eu fosse maldosa, eu ia fazer uma foto, mas eu não fiz. E lá mesmo. Aí eu, hello, hein, Jojo. Eu não vou fazer as pazes, Jojo. Ela saiu, me deu as costas e, puf, bateu a porta na minha casa. E a Andréa de Nóbrega, vai levar ou não fazendo? Na época do Mulheres Ricas, você chegou a dizer que ela não merecia participar porque ela ganhava pouco? É isso mesmo? Não, o marido dela falou que ela vivia de pensão. Eu falei, nossa, mas pra ser Mulheres Ricas vivia de pensão, o programa aqui tá errado. Foi só isso. Falei, nada demais. Foi o marido dela que falou. O que você acha que é uma boa pensão? Só pra saber. 20 mil, dava pra andar, nem um bolsinho. É verdade. Por isso que foi mal o programa. Por isso que foi a segunda edição, não deu audiência. E ela leva ou não leva o vazio? Mas deixa eu falar. Espero que leve, porque ela tá precisando. Eita, certo? Deixa eu falar uma coisa pra você. Fale, Mita. Não, falando isso é. Por exemplo, faz muito sentido o que você faz. Jojo, a gente não pode ser a estética do baile da vó. Ah, tá certa. Muito obrigada. Muito obrigada. Ou o cara. O preconceito. Não, mas não é preconceito. Não é preconceito nenhum. Ela tá bem muito gorda. Ela tá bem muito gorda. Ninguém tá falando mal dela, gente. Ela tá bem gorda. Não dá vontade. Não eram várias. Nós estamos falando pra ser musa do baile da vó. Eu acho que eram várias musas. Muito bem. Olha, Val, você é muito legal. Sim. E você é muito autêntica. E você se ferra, porque você fala tudo aquilo que você pensa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal as pessoas que falam o que pensam. Eu, por exemplo, não falo. Eu minto muito pra mim mesmo. Paução. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você me acha que é... Tá convidada pra lá. Você conhece? Tá convidada pra lá. Falsam Bueno. Falsam Bueno. O Falsam Bueno. Eu tô Falsam Bueno. É verdade, amigo. Não, você não é, não. Eu não acho você Falsam Bueno. Mas eu tô agora, na minha atual fase... É. Na minha atual fase, eu tô um puta Falsam Bueno. É verdade. Se o convidado sai e fala chato... Segura que eu quero ver, velho. É mesmo? Cara, eu acho que não. Eu duvido. É verdade. Vem de porra. Eu tô Falsam Bueno agora. Gente, assim. Aldelaire. Se você tá de verdade... Daniel, eu tô falando a verdade, Daniel. Falsam Bueno, a gente é legal no ar. Legal no ar. Eu tô fora. Sei, sei. A vida é assim, Daniel. Eu acho que você é no ar, não. Eu acho que você é sempre autêntico também. Não. Falsam Bueno... Todos aqui são, né? Não é um do seu jeito. Eu tô na minha fase agora, que eu só penso no meu salário dia 10. É a única coisa que eu quero é ir lá, passar o resto. Pode vir o que quiser, pode me encher o saco. É mesmo. Tô nem aí. Até porque ninguém paga tuas contas, né? Isso aí. Eu cheguei a essa fase. Eu sempre falo o seguinte. Ah, te criticar é fácil, mas te ligar alguém. Fala aí, tá precisando de alguma coisa? Nunca, né, Val? Nem sua mãe, né? Ó, tá vencendo aqui a mesada. Tá precisando de alguma coisa? Não, então a vida é uma só, a gente tem que viver bem. É verdade. A gente, eu falo que eu não tenho tempo pra hipocrisia, eu sou feliz, sou uma pessoa agradecida. Quem quer gostar, gosta. Quem não gosta também, hello, dane-se. É isso aí, Val. Falou bonito, Val. É isso aí. Obrigada. E vou dizer uma coisa, e você tá linda. Muito obrigada. Verdade, verdade. E não é vinteiro, você que... Tá muito bonitinha. Muito bonitinha. Lígia tem 40 anos. Não, tô lindinha. Olha só, tá lindinha, gente. É, Lígia bem depilhadinha. É, Lígia bem depilhadinha. Olha ele olhando. Você pode falar disfarçada, é meio... Depiladinha. Nossa, velho. O cara, ele começou tipo... Ela merece ser olhada. Ela está bela. Ela merece atenção. É tipo se você for olhando. Ela não parece um Chewbacca. Coragem, eu tô entendendo, menino. Não sou não.